Com tudo o que eu faço Não penso, me lanço sem compromisso Vou no meu compás Entra, senhora Danço, não cansa, ninguém por isso Cadê a Silva? Eu acho que ela já foi se deitar Bom, desculpa, eu só vim avisar que eu também vou me deitar E o Murilo tá sozinho na sala Eu pedi pra ele me empregar, por favor, Ivone Ivone Será que Dava pra você falar com a sua amiga? É que A Silvia Ela não Ela não tá entendendo que eu tô cheio de problemas E ela Vocês brigaram É, eu queria conversar Eu tava pensando noutra coisa Pronto, a casa caiu Eu sei como é Eu percebi É que a Silvia não tá entendendo Que você tá precisando ficar um pouco sozinho Tem um tempo só seu Um certo isolamento pra pensar, né? Isso Exatamente isso Poxa, até que enfim, alguém me entende nessa casa Eu vou falar com a Silvia Só isso que eu queria que ela entendesse, entende? Que eu preciso de um tempo pra respirar Só isso Pra Tomar rumo na vida Pra Tomar bem em mim mesmo Porque não é nada com ela, entende? Não é nada com ela Nada mudou entre nós É um conflito meu Claro Ela Ela acha que ela me anima Puxando assuntos sobre coisas Coisas triviais Bobagens Só que isso Isso vai me irritando de uma tal maneira Nada mais desesperador, né? Desesperador Quando você precisa de silêncio Alguém fica falando o tempo inteiro na sua cabeça Isso, entende? Entende? É isso É isso Eu queria que ela Só que ela respeitasse esses meus momentos de ausência Eu preciso deles pra voltar a ficar bem, entende? Porque se ela me atordou Eu acabo falando que não quero Dizendo que não quero Eu sou assim Eu sempre fui assim Eu não sei funcionar sobre pressão Entende? Raul Que eu puder ajudar Pode contar comigo Ela vai ouvir Vindo de você, ela vai ouvir Eu só tenho medo de uma coisa É que a Silvia sabendo que a gente teve essa conversa Ela pode achar que eu me puse do seu lado Que eu tomei partido Olha, ela não vai saber É, eu faço qualquer coisa pra ver vocês dois bem Eu só não quero magoar a Silvia Eu não posso perder a confiança dela Claro, claro Ninguém vai saber Ninguém vai saber Isso morre aqui entre nós Se você me garante isso Eu garanto Garanto Pode deixar a Silvia por minha conta Obrigado, Ivone Você está no caminho de saber Você está no caminho de saber Estou no caminho de saber Estou no caminho de saber Estou no caminho de saber Se eu sair Não Hoje eu tô mais pra ver um filme na TV Ler um livro Você não curtiu o Murilo, não Ele curtiu você, que eu percebi Eu curti, mas Vamos devagar Já fiz maluquices demais esse departamento romance Melhor não precipitar E você? Aconteceu alguma coisa Raul tá com uma cara lá embaixo Ai, o Raul tá muito difícil de conviver Nossa A Silvia Por que que Em vez de você ficar querendo que ele explique O que ele tem, como ele tá se sentindo Você não tenta ignorar esse peso dele E tornar as coisas mais leves Falar coisas mais leves Contar besteiras Abobrinhas Não importa o que eu diga, Ivone Raul não me ouve Não me responde Ignora Fala Fala assim mesmo, mas Fala coisas alegres Conta fofocas Ah, uma hora algum desses assuntos vai interessar E ele vai voltar Você vai ver Fala assim mesmo, mas E aí Fala 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 Fala